A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que não é bom. Vamos lá. Não se fala. Mas o que é o que é o que é o nome? Nós somos a cumprir de um alimento. Apoio. 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 É com a rizinha. Mas é o que 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 é? Eu sou uma espécie de banho, mas... Ahamad Yusuf... Aham? Você não está vendo que você está fazendo com você? Você vê que você está dizendo que você está morto. Minha irmã... Eu vou te dar uma olhada para fazer uma olhada para você. E se você não me lembra? Eu vou te dar uma olhada para você. Você está entendendo? Música 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 É isso aí, gente? É isso aí, gente. É isso aí, gente? É isso aí, gente. Souad... A irmã dos meus irmãos... que tem três velhos... que estão velhas... que estão velhas... mas... é isso aí. É o cara que a gente vê num vídeo? Não. Quantos do que você achou? O que você achou? O que você achou o seu sangue? Não, não. O que você achou? Eu acho que não há uma garra. Ela tinha uma espécie de gás. E os irmãos que a gente mais ou a gente mais velha, não foi para o seu dinheiro? Suáda, Suáda, você me lembra? Eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai. Eu vou te dar o meu filho. Você pode ter quebrar o seu filho e te dar o seu filho. O filho não. Você é um garajil também. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Ela é uma mulher que eu estou em trânsa. E o filho é um homem que eu estou em estes. E o Senhor nos deu a palavra. E o Senhor nos deu a palavra. E o Senhor nos deu a casa do céu. E nos deu a casa. E nos pediu a casa do céu. Inşallah. Ok. Se derrubar o chão. Um chão é um chão. Para que não se derrubar. Não... Não pode. Ahmadi, vamos ver o que você trabalhou. Vamos ver o que você trabalhou. De free eentenda. Mestre, agora é uma barra Pedram Edilera. Muito bem pessoal. Estarecendo aqui mesmo, há uma barra needa. Sejammos que você convidam na moora do Senhor. Seja com a beuhạ na uride, seshada... Leia é um choque de azul e de Justin e de servidł. Estavatam muito bem. Você está me arrumando, você está me arrumando? Não, não, não. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Obrigado, senhoras e senhores. Ok, vamos. É isso aí, minha filha. É isso aí, minha filha. É isso aí. É isso aí? É isso aí? Eu vou te levar para você. Não há uma coisa. Não há como uma filha. Eu vou te dizer. Não há como uma filha. Não vou te levar a uma filha. Eu vou te falar. Eu vou te dizer. Não há problema. Eu vou te dizer. Não, não. Eu vou te dizer. Amém. Amba que façada, tem um médico médico. Ele disse que você vê que você está comendo a minha vida, meu amor. Amba que façada. Ele tem um tempo que não se acolhe. E aí? O que você está fazendo? Eu não sei se eu posso trabalhar ou não posso. E aí, o que você quer dizer? Você não quer dizer isso. Você disse que essa morrinha é uma coisa mais profunda. Você vê uma coisa mais profunda. Meu filho, eu vou te dar uma comida para você. Você vai te dar uma comida para você. E você vai te dar uma coisa muito boa. Meu Deus. Meu Deus. Você está pronto? Você conseguiu ir com as minhas? Você está com as minhas marcas? Meu pai disse que ele ia pegar. Meu pai, você não sabe, mas não tem. E há pessoas que não sabem o que ela tem. Não tem como ele. Não tem como ele pegar. E não tem como ele. Não tem como ele. É ele? Não tem isso, Sade. Você está aqui? Está em que não é? Isso é o que você está aqui. Está em que ele volta. Isso é o momento. Não conseguimos falar com vocês, não conseguimos. Você é uma espécie de trabalho. Achei esse aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Poxa, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bambamia Meusia Fui a comida Fui uma comida Fui a comida Fui a comida Fui o comida Por favor, não saibam Fui para comer Seu que você não quer Fui para comer Não quer ter comida Fui para comer Fui para comer Brasque não tem Mãe, você tem um pedaço? Não Não tem um pedaço Não tem um pedaço Não tem um pedaço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que você quer dizer? Você tem um pedaço, você tem um pedaço? Claro Não, não Não, não Eu preciso de qualquer coisa E aí? Você está aqui? Você está aqui? Prends-te. Você tem a salão aqui. Você tem a salão aqui. É só uma cor, feminina? Não se vê? É só uma cor, repassada. É só uma cor... É só uma cor, repassada. Essa cor, repassada. Abôe! Abôe málac? Abôe! Abôe, ai-klam comigo! Ai klam comigo! Abôe! Abôe, málac, ai-kê! Abôe! Abôe, málac, ai-kê! Abôe, amém! Abôe, amém! state, abôe, abôe! Abô, eu-kê! Valê! Abô, Valê! Amém. Amém. e aí e aí e aí Amém! Onde n'esity in the house, and there are no single one here. Yes. It is a work of a man, but you don't have any questions. If you're going to stay in the house, you can use the money to buy. This is money of buying. You listen to me and give you a lot of money. This is a home and it's a home. It's good. It's only a bag of clothes and a scrub and a single one. It's good to buy your own home and buy it. Não! Não é uma coisa! Se você acha que a dor é a humade, a humade não morreu, a humade não morreu! Eu sou um cidadão, mas eu tenho que ver vocês e eu tenho que ver vocês. Deixe-me ver a sua vida, não se cede em uma criação. Você é um cidadão, você tem que ver com a sua espécie, você tem que ver? Não se fizesse o cidadão. Eu sou um cidadão. Se você tem que ver, você vai em uma luta e vai nos corrigir. Mas eu sou uma professora, não sou uma professora. Eu vou te dar um professor. Não há uma professora que não tem um almoço de um almoço de 13 ou 14 e trabalha no próprio, até quando ele está na rua. De novo, o almoço não é para o almoço. Agora, vocês vão ver o que vocês estão fazendo. Amor é o meu filho. Como você está? Como você está? Alhamdulillah. Eu te pedi para casa. Obrigado, e a gente. Obrigada, eu também. Por favor. Muito obrigado. Eu não sou a mulher da sua mãe de hoje, eu sou a mulher perra. Bom, bom também. Você me conhece, eu sou um homem. Sim, eu sou eu, eu sou a mulher. Você é só um homem, não é um homem. Vamos lá, somos a mulher. Quem você fez isso mesmo, você fez um beijo para o báboa do báboa do báboa do báboa do báboa do báboa. Você fez o caráter, você disse que o caráter, você ganhou o caráter, o caráter, o caráter. Aquele tempo não tem nem os irmãos que você tem. Aquele tempo não tem mais nada. Você sabe o que você sabe. Eu sou uma irmã. Eu sou uma irmã. Eu sempre costumava a casa. Não era uma irmã. Eu não estou com a minha mãe. Eu estou com isso. Eu estou com ela. Eu estou com ela. Tem uma mulher em casa. Eu estou com ela para duas vezes. Mas como eu falo, a primeira vez que o outro, o outro, o outro. Eu estou com ela. Eu estou com ela. Eu estou com ela. Eu estou com ela para qualquer maneira. Eu estou com ela. Eu estou com ela para a terceira. E ela também pegou uma cadeira com essa é? Ei, eu não vou ficar desculpada em sua mãe. E a dor delas me amando. Eu vou ficar com ela. Estou com ela? Eu não vou ficar desculpada, eu não vou ficar desculpada. É legal. Isso é? Ficante. Você quer que você? Em relação ao Ficante. Você sabe que você está falando de um homem? É um homem que está com ele. Esses pessoas são os filhos. Que é? Você vai. Você vai para ele. Não tem um homem. Você vai para ele. Você vai para ele. E aí O que é que você está fazendo? Ele não viu o meu parceiro! Como você acha? O urso não tem nada. Todos são quatro mergulhos e ficam muito bem. E todos eles ficam muito bem. Você recebeu para você. Viu que não tinha um desafio. Teve que estava chegando. Seu primeiro, esse cara caiu 500 e ele está mais alto. Essa é uma questão de um rosto. Isso é 500 janeiro? O urso não tem nada. Todos eles ficam muito bem. Isso é todo mundo. Você vê que você está fazendo 500. Eu sou o homem!! Eu conheço muito bom e vocês também conhecerem. A ideia desse mensagem é que o medo de você mese te abriu. Eu considero que eu estou querendo que devia te me confessar no meu filho, Eu vou te dizer que eu vou usar uma coisa maior, então eu sei que eu sou de vocês. E se você está pensando em um problema, eu vou usar uma coisa azul e eu vou esperar para que eu esteja. Mas se você não me lembre, eu vou te dizer que eu vou usar uma coisa azul. E eu vou te dizer que eu vou usar uma coisa azul e eu vou te dizer que eu vou te dizer com você. Não tem nada. 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 Eu não vou te dizer que eu sou de você. E você tem o que? Eu sou de você. Eu disse que ela está debaida. E se você está semelhante. Eu não sei o que eu sei. E eu confio com uma pessoa que eu vou fazer um dia. Não tem nada. Eu não tenho nada. E eu tenho um dia. Eu não sei. Eu tenho uma casa para a casa. Eu tenho um dia. E não me atreveu em casa com a minha vida, eu não sou eu e eu não sou eu, eu fui ver com ela, eu vou até a casa em casa, para cá. E eu não sou eu, eu não sou eu, eu sou eu, eu tenho um homem que descanso, eu não tenho que ter um homem. Não tem um homem que mora? O homem foi morto, e quando ele tem que me torne, ele tem que até o torne 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 o torne, E a gente vai viver com os homens. E a gente vai viver com quem? E a gente vai viver com quem? E a minha filha. Vou me dar, amor. Fiquei, a filha. O que você vai fazer é que você não conseguiu. Não conseguiu. É isso aí, eu estou fazendo isso. Eu vou fazer isso. O que é isso? Bem-vindo! 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 Amoram, como você é uma pessoa! Sim, vamos ver! Vamos! Bem-vindo! Você não é? Como você vai por isso? Esma, não vamos nos darmos, não vamos nos darmos, não vamos nos darmos. Você é um único, é uma para a carne. Mas nós não temos isso. E a espéria minha mãe, é uma espéria. Não, não é... Né, não é... Tem que falá-se, não é que não faz o trabalho. Por que você vai nos darmos? Eu não sei como se fãs, por que você está mal? Você está comendo? Eu não sei. Você não sabe se você não sabe se fazer um jeito de se fazer? Você não sabe se fazer um jeito de se fazer? Sim. Você não sabe se dizer que você não sabe se diz? O que é que é que eu disse? Eu vou te dar uma espécie de drama. Eu vou te dar uma espécie de fome. Eu vou te dar uma espécie de fome. Você está com você? É isso que você vai ver. Por quê? E você vai com você com você com você com você. Para que você tenha um burrinha que você possa achar. Você tem um burrinha? Não, você não é um burrinha. Na geral, a burrinha não é uma burrinha. E eu não sou o burrinha. É que eu não sou eu? Você já sabe até a casa dela? Eu sei. Você sabe como é? Eu sei que a casa dela é a casa que eu entendi. Ei, você pode sair de dentro? É que eu acho que a casa dela é uma camisa, é claro. É uma olhada. Você tem uma olhada? Você está olhada? Ania. Sim. Eu te senti a te dar uma vez. Você está me chamando Ania? Você está me chamando de mãe. Não, não, não. Você está achando minha filha? Como eu não estou achando? Eu não estou achando. E essa é uma profissão. Você não está achando. Você não está achando. Você não está achando. Vamos achando. Arítimo! Arítimo. Arítimo! 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 Mas, qual você pode fazer? Quando aAI é aguda. Quem é? Não está. É isso aí. Esse cara foi. Eu não sei se o que você vai dar. Mas eu não sei se eu. Não sei se eu não sei se eu. Não sei se eu não sei se eu. Tem uma casa de uma casa de uma casa. É isso aí. Não sei se eu. Até que eu não te deixei. Eu não sei se eu. Você está. A CIDADE NO BRASIL 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 Você conhece minha mãe? Você não vai fazer isso com a irmãs? E vamos nos cair em casa. E vamos nos darmos em casa. Mas, minha filha... O que é isso? É que você acha que é um bairro. Vamos conversar com ela. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Olá, meu irmão. Como você está? Você está bem? Por que não, irmãs? Por que você recebeu o meu irmão? Onde está em casa, meu irmão. Por que? Mas, na verdade, eu venho e venho com você muito bom para a casa. E o dinheiro vai dar para o preço. Não vai dar para o preço. Você diz que o nome do Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor. O Senhor. Vamos lá. Vamos lá. Você tem alguma coisa? Sim, alguma coisa. Angour. Não tem alguma coisa. Angour. Como é? Angour. Você não tem nada. Você não tem nada. Você ainda não vai te dar uma coisa mais que não é? Você já está na sua avó. E ela não vai te dar alguma coisa. Não vai te dar uma coisa. Não vai te dar uma coisa mais você não vai te dar uma coisa. Você não vai ter mais ouviu, senhor! Seu discurso é certo, senhor? Essa é minha voz. Você fala sobre a sua família e não se mantém. Você não é uma cazaada? Não há um exemplo de que os cazapos não se acessem até dentro da casa. Eles não se acessem até dentro da casa. Najouf! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.